FUTE ENCONTRO 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 Ao decorrer do nosso papo A gente vai falando mais Mas fica aquele esquema Nós contra eles Então fica cada vez mais difícil O contato da imprensa Ficar mais distante Quem perde É o telespectador É o ouvinte É a pessoa que está do outro lado Que consome o futebol Eu quero chamar um convidado agora No nosso FUTE ENCONTRO Tem uma carreira maravilhosa Na imprensa Muita gente conhece ele Num passado recente da TV Mas ó Ele já tem uma história Impresso no internet Fantástica Luiz Ademar Por favor Uma salva de todos O presidente Luiz Ademar Eu não estou tão bonito Assim que nem ele Tudo bem? Luiz Ademar Já te coloco nessa questão Seu ponto de vista Quem te viu na TV Agora recentemente Uma carreira brilhante Como comentarista Talvez não saiba Do seu passado Como setorista de impresso Anos 90 No próprio lance No próprio lance No próprio lance No próprio lance Lá com o notebookzinho dele Em São Paulo Luiz Mudou a relação ou não? Ah mudou Mudou muito Eu comecei em 91 Então já estou com 27 anos No jornalismo E na época Com o Tele Santana No São Paulo Você chegava Entrava no CT Todo mundo conhece o CT Entrava no banco de reservas A única Determinação do Tele É o seguinte O treino começa às 9 Você tem que chegar até às 9 9 e 1 Você ficava lá atrás Esperando Porque você não veio acompanhar O treino desde o início E você ficava Ouvia os jogadores Os jogadores iam tomar água Você batia papo Você falava Ô o cara está puxando o treino Ô não sei o que Então era fácil Depois você vai pegando No Corinthians No estacionamento Lá no Parque São Jorge Ainda que treinava No Palmeiras Você ia no estacionamento Você ia com o cara Até a porta do vestiário Era fácil Você trocava ideia Era uma relação honesta Leal Todo mundo sabe Não tinha fofoquinha Aí depois foi caminhando Foi caminhando De repente A culpa nossa A culpa da assessoria De imprensa Porque nós somos jornalistas Os assessores de imprensa Em vez de fazer assessoria Passaram a ser sensores de imprensa Determinação Ele não fala isso Ele não fala aquilo Só vai falar com você Se fala comigo Tem que falar comigo E aí nós fomos deteriorando Essa relação E lamentavelmente Ficou agora nós Contra eles Mas a gente tem que se afirmar bem Eu até como presidente Da CESP Teve assessor de imprensa Que me procurou Para barrar a imprensa Para dificultar o trabalho Da imprensa Nos treinos Não é nos jogos Então os próprios jornalistas Nossa categoria Detocou muito essa relação Eu quero colocar uma questão agora Para os três Sobre o seguinte A relação mudou O futebol mudou O mundo mudou A gente tem hoje Canais oficiais de clubes E a gente tem os próprios jogadores Sendo geradores de conteúdo Com seus perfis em redes sociais Enfim Até que ponto Adriano Para você Essa relação Também ajuda A mudar a imprensa O jogador Porque o cara Hoje fala o que ele quer Ele tem ali o twitter dele Que ele posta A versão oficial O clube vai postar vídeos Que a imprensa Não tem acesso De testiário E ainda colocou exclusivo Pois é então Mas até que ponto Nós como jornalistas Não somos perfis oficiais E a gente continua Batendo no jornalismo Na informação Na verdade Bom, eu acho importante O clube ter o canal oficial Seja em rede social Seja no Youtube Eu acho importante O clube ter um canal Mais próximo com o torcedor Agora, para nós jornalistas O importante É a gente não se prostituir Achando que essa É a única mensagem Existente A gente não pode cair No conto do jornalismo Também declaratório Só ouvir O que o clube fornece Vamos nos conformar Com o que está sendo enviado Pelo clube Não Acho que a gente tem que continuar Com a nossa investigação A gente tem que continuar Com o direito de informar A gente tem que ter também Os dias Horários marcados Para ouvir Jogador Para ouvir Treinador E não se conformar Com o que é enviado Pelo clube apenas Senão a gente vai virar Meros reprodutores De uma assessoria de imprensa É isso que Eu acho que está se tornando Perigoso nesse momento É um caminho muito perigoso A gente não se conformar Apenas com o que o clube divulga Pois Grilis Para você O torcedor sabe diferenciar Conteúdo oficial De jornalismo? Não sabe Não sabe E não sabe também Nós falamos sobre isso Até em algumas edições Também do jornalismo Chacota Para o jornalismo geral E coloca imprensa Hoje a palavra imprensa É muito utilizada Hoje a pessoa tem um blog E não fez jornalismo Nada Ali O Carilli por exemplo Olha a pessoa Que tem um blog Escreveu O que quis Não checou Não falou nada A imprensa Então hoje Qualquer um tem um blog Hoje qualquer um tem um canal No Youtube Qualquer um tem um canal Na internet E fala o que quer E as vezes O profissional não sabe Se é imprensa ou não Não, é imprensa Generaliza E eu também concordo com o Adriano Hoje a gente não pode ficar Com a palavra oficial Só do canal oficial do clube Eu acho legal o canal do clube Para trazer curiosidades Vestear E o pessoal chegando Isso é muito bacana Até para o nosso trabalho Mas quando você fala assim Ele não vai falar Entrevista coletiva Vai falar no canal oficial do clube Aí você mata o jornalismo E amei a culpa Da nossa classe Jornalista não é artista Jornalista não é comediante Hoje Para Acabar Enchendo linguiça Nos canais de De televisão Optam Por polêmica Por polêmica Ninguém vai checar Mais informação Fica engraçadinho Fica bonitinho E essa geração gosta E é lamentável isso Luiz, como que você enxerga isso Na sua época Que você se tornou Novento Tele Santana Não tinha internet Não tinha órgão oficial A única maneira do torcedor Se informar Era rádio, tv e jornal Isso também ajuda A mudar as relações? Ajuda Eu entendo que é o caminho Sabe, até para nós Vendo jornalista O caminho é internet É web rádio Web tv É sites Mas assim Com jornalistas Com profissionais competentes Você não pode confundir O cara que é blogueiro O cara que Eu tive muito problema Quando eu era presidente Da CESP nisso O cara era blogueiro Achava que era jornalista Não, não Pera aí Você é formado no quê? Não, não sou formado em nada Eu tenho o meu blog Você tem meu blog Então parabéns Aqui você não vai ter credencial Então é esse que é o problema Aí o clube Tem que ter um canal oficial Acho que correto Transmitir seus jogos Na categoria de base Mostrar os seus investimentos Acho que é muito legal Faz um trabalho jornalístico Voltado para o clube Perfeito Agora o clube Também tem que desear Os jornalistas Trabalharem E fazendo o seu trabalho Para o seu veículo De comunicação Para o seu telespectador Então a gente tem que Dividir muito essa situação A partir do momento Que você conseguir Conciliar os seus interesses No seu canal Com os interesses Também Para ficar assim o cabelo Eu soube que você Ia apresentar o programa Eu falei Eu vou dar uma arrumada Eu vou tentar Eu vou me esforçar Para chegar em você Você não consegue Meu Deus do céu Que é aquele que o Simon Usava quando apitava Aquele Não sai de jeito nenhum Adriano Mas tem um recadinho legal Para a nossa audiência Tenho sim Recado da Uzi Titular É tempo de Copa do Mundo E a loja Uzi Titular Está com uma coleção incrível Camisetas que trazem Toda a paixão pelo futebol Com estampas sensacionais E de qualidade Na Uzi Titular Futebol respira Conheça a linha Conquistas Uma homenagem Aos nossos cinco títulos mundiais Dá para torcer com muito estilo Ouviu Acessa lá www.uzetitular.com.br O projeto Fute Encontro Recomendo Então é só ir no site www.uzetitular.com.br Cabretes Uzi Titular é fera demais Ah, só tem fera Parece uma selva Luiz Alemar Gosto muito de você Opa Sou seu fã A recíproca é verdadeira De todos aqui Todos meus amigos Você é fera Você é nosso convidado Tem um jeito diferente De ler o futebol Que eu admiro muito Mas agora a gente vai te empurrar Agora tem perguntas Tá preparado ou não? Opa, sempre Sempre preparado Então ó Eu vou começar Com uma questão Não fica em cima do mundo Não, jamais Nos comentários Você sempre opinava Já mais Agora tem que falar a verdade É dividida Ó Esse tema aqui ó Você é um cara Vaca Não, eu sou um cara controlado Eu sou um cara que consegui Há 27 anos de trabalho Eu sou casado há 26 anos Com a mesma mulher Com a mesma mulher Tenho duas filhas Uma formada Então eu sempre tive que ser controlado Nós sabemos na imprensa O nosso dinheirinho ali É suado É batalhado Mas não é grande Nós não somos jogadores Nós somos jornalistas Então eu sempre fui um cara controlado Para poder dar uma vida Tranquila para minhas filhas Para minha mulher Para minha família E conseguir Então eu sou um cara controlado Mas jamais mão de barco Perfeito E aí, Grilis Vai apertar o Luiz Ademar ou não? Não, mais ou menos Você é o cara controlado Mas eu sei que você gosta Do happy hour com os amigos E tudo E também com a família Mas quando você está no happy hour Com os amigos Com a família É cerveja ou vinho? Esse negócio de vinho Vinho Esse negócio de vinho Mãozinha para cá Não é cervejão É um churrasco Vamos lá Vai na latinha Vai churrasco Com o vinho Fica bom também Deixa o vinhozinho Vinhozinho Polêmica Polêmica Depois que você estiver Satisfeito De churrasco Você toma um whisky Nossa, faz mal para caramba Aí volta Aí você pode fazer assim Cerveja com os amigos E tacando Tá com a esposa Aquela coisa Vinhozinho Aí é bom Uma historinha rápida Uma vez eu fui no restaurante Então pedi uma picanha Tá um frio Falei Pedi uma garrafa de vinho Fiz aquela Minha mulher falou Tô tomando remédio Só de raiva Tomei a garrafa inteira Aí ela falou Não, a gente leva para casa E depois a gente toma A hora que ela olhou Falou Meu Deus Só de raiva Deixa o remédio para lá Adriano Dolph E aí Adhemar, quantos anos de carreira já? 27 27 anos de carreira do Luiz Adhemar A minha pergunta é sobre Seleção brasileira Nesses 27 anos de carreira Como é que está a tua relação Hoje com a Seleção brasileira E como que é? Olha Eu sempre Eu lembro Antes do jornalismo A primeira Copa do Mundo Que eu acompanhei assim Legal Foi em 78 Na Argentina Que teve negócio do Peru Aquela indignação total Depois veio A de 82 Que foi sensacional Você mesmo perdendo Eu chorei Quando o Brasil perdeu Mas você sabia Que ali tinha craques E aí Depois você veio Em 86 Foi uma coisa Mais de dinheiro De 90 Muita confusão Por dinheiro Por patrocínio Começou já a enrolar Em 94 Nós somos campeões E eu admirava a dupla Bebeto e Romário Embora a gente saiba Que o Barreira Fez um esquema Mais ofensivo Mas ele tinha que ganhar Tinha que sair da pressão Aí foi em 98 Eu cobri em loco Lá na França Aconteceu toda aquela coisa Do Ronaldo Então Quando eu virei profissional Eu passei a ver a seleção Assim meio com indiferença O Filipão Conseguiu me resgatar Com aquelas sete vitórias Consecutivas O amor pela seleção Veio o Dunga Veio aquelas coisas Estraçalharam tudo Eu achei que a seleção Odiava E o Tite Retomou o meu lado Torcedor Com o Tite Eu passei a ver A seleção mais profissional Mais competente Não temos tantos craques Para mim Nós temos um craque Só no futebol brasileiro Que é o Rudeimar Nós não temos tantos craques Mas temos assim Um esquema tático definido Que pode ser mudado Enfim Passei a ficar mais apaixonado Pela seleção novamente Com o Tite no comando Legal Bom, é o seguinte O jornalista fala De acordo com alguns Fala muito Mas eu quero saber disso aqui Bola Que chão A gente está no Paquembu Esse templo do futebol Mas não é no gramado Vai ser aqui no cimento Vai ser aqui na pista De um lado O Rafael Esgriles Eu? E das embaixadinhas Não O que eu vou fazer é o seguinte O outro Luiz Ademar Vai fugir Vai fugir O cara com essa camisa Olha O cara com essa camisa A cor da bola Com essa Eu passo Eu passo o compromisso Para Adriano Dolph Porque eu já Nos últimos episódios E o óculos Vai rolar ou não? Isso aqui é Neymar É óculos de Neymar Mas o futebol Eu senti a pressão O rei das embaixadinhas Me passando a bola Contra o Luiz Ademar Que é craque É craque E aí Joga mesmo ou não? A minha mulher está querendo Que eu toda hora Encerre a carreira Mas eu vou te falar a verdade Eu tenho jogado de campo De domingo E às vezes de segunda Joga bem Sentiu o tamanho da resposta? Entendeu? Porque eu fugi do negócio Foi bem Foi bem Foi bem Chupou laranja com quem? Vários caras Na várzea Pelo menos no lance Nós ganhamos muitos títulos E depois da assessoria de imprensa Eu fui campeão também Tenho cinco copas da CSP lá Tá vendo? Olha a resposta Convidado, pode começar? Pode começar, lógico Vamos lá Três tentativas Depois três dele Pode ser ou não? Três não É com pé, tá fera? Com a mão eu nunca nem joguei Você acha que esse tamanho aqui Você vai ser o que? Pivô? Pivô? Levantador de vôlei? Não Não dá, né? Vamos ver Vamos lá Ih, rapaz Mas vale pingar e cair? Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vamos lá Nossa Duas pra fora Duas pra fora, hein? Pra fora A luz da denar Vai lá, concentrou Duas pra fora Isso Pra fora O convidado não conseguiu A bola muito leve A bola muito leve A bola atrapalhou, com certeza A marra A marra do cidadão Olha isso Aí eu gostei Aí é Ó, senti firmeza, hein? Com a barra da calça feita Ou só com a tênis engraxada Sim Eu não jogo bem, tá, gente? Mas vou me esforçar, tá? Pra vencer o capitão Olha o estilo do cara Eu gosto do estilo, né? Uh, na trava Ó, ó Domínio, cara Você é boa Que domínio, hein, Tadeu? Mas nós temos uma regra peculiar Regra peculiar? Nem sempre O vencedor escolhe Ah Nem sempre o vencedor é o vencedor Porque teoricamente O vencedor escolhe o tema do próximo programa Exatamente Mas tem toda uma questão de carisma Carisma Toda uma questão de estilo Então E aí Obrigado Quem escolhe É o apresentador do episódio Não, eu passo a bola Então é o convidado Você Ah, é Pois é, Demar, eterno presidente Obrigado por ter vindo Você é uma figura Muito querida Eu agradeço o convite Você é muito bom Parabéns De verdade, tá? Então você Os bad boys do futebol Aê Muito bem Esse aqui é interessante Faz falta hoje, né? Hoje é um futebol muito gourmet Muito certinho Muito igrejinha Muito igrejinha Tá falado Tem igreja de igrejinha E tem igreja E muito pra igreja Isso, é É verdade Tá faltando mais Romário no futebol Então é bad boys do futebol Tema nove Nove Pode confirmar Tá falado então Galera, obrigado Esgrilhe Sempre uma honra Pô, cabete Pera demais, hein? É esse aqui, ó Pera na apresentação E olha a estica do rapaz Se eu soubesse eu vinha de terra Simplesmente um luxo Vocês merecem a minha melhor apresentação Não sei se é tão boa assim Luiz, parabéns uma vez Obrigado Eu que agradeço Obrigado pelo convite Obrigado por todos vocês Uma honra Valeu Prazerzão trabalhar com vocês E ser da mesma categoria que vocês Jornalistas curtidos Nos esperamos em vocês Com certeza Adriano, tamo junto, hein? Tamo junto Pera demais, Luiz Ademar Muito bom bater papo com ele aqui Acesse o arroba Futeencontro No Instagram No Facebook E também acompanha A programação Dos nossos debates Nos shoppings Demorou Tamo junto Futeencontro aqui no lance Conte com a gente Se inscreva Compartilhe Vamos crescer aí Esse jeito diferente De falar de futebol Valeu, rapaziada Tchau 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 Obrigado.